O Corinthians é um símbolo, é uma bandeira. O Corinthians é muito maior que qualquer coisa que possamos comparar, porque ele é a cara do Brasil. O Corinthians agrega todo o processo de miscigenação do país, além disso, todo o encontro de diversas culturas, atividades distintas, o japonês vira corinthiano, o árabe vira corinthiano, o asiático vira corinthiano, o nordestino vira corinthiano, o gaúcho vira corinthiano, o paraense também. Quer dizer, o Corinthians é a cara do Brasil, no microcosmos. E o Corinthians é muito maior que qualquer ano de comemoração. Outro dia me perguntaram o que representa o centenário do Corinthians. O Corinthians é danado. Cada dia do Corinthians é como se fosse um milhar de anos. O Corinthians é danado. Ilumina a tua história, ciente da tua missão, vitória, 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 corinthians no meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corinthiano é ir além, de ser ou não ser o primeiro. Tu és religião de janeiro, ser corinthiano é ser também um povo mais brasileiro. Eu sabia da grandeza do Corinthians antes mesmo de chegar ao clube, né? A noção que a gente tem de fora é que é um grande clube, uma grande nação, uma grande torcida. Mas uma vez que você está dentro, você percebe que é muito mais do que isso. Realmente é um país, né? É uma nação, é uma república. Eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão, de ter vindo para cá, porque eu não imagino, não consigo imaginar como seria a minha vida sem ter vivido essa experiência. Para mim está sendo maravilhoso. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Manto, 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 alvinegro, tem que ter respeito. Amor a camisa, vou com o Corinthians, em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer lugar. O Corinthians não tem outra coisa que definam o Corinthians a não ser sentimento e paixão. Todos os clubes vivem de sentimento e paixão. O Corinthians parece que é um capítulo à parte especial dessa história do futebol, desde que o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. É isso, eu queria voltar, o meu grande sonho é voltar no dia da comemoração do centenário ao estádio, levando o meu coração e sentar do lado dele e perguntar para ele, e aí, velho, o que você está sentindo agora como torcedor? Você que acompanhou esse time a vida inteira como profissional, tendo que olhá-lo como profissional. Então, acho que a minha maior emoção seria ver um jogo em comemoração mesmo do Corinthians pelo centenário, talvez ganhando o título, mas como única e exclusivamente do meu setor. Quietinho, passando a terceira, mas do lado do meu coração, que é o Corinthians.